Hoje, eu vou falar sobre como oferecer um pacote de prevenção junto com a ortodontia. E eu vou dizer para vocês que isso daqui é uma super oportunidade que os dentistas acabam deixando de aproveitar, porque a gente acaba deixando de oferecer para os pacientes uma possibilidade de fazer um pacote de prevenção. Aí, o que acontece? O paciente faz só a ortodontia, ele vem super motivado para a estética, só que daí já fica difícil de higienizar. O paciente adolescente já não é lá tão caprichoso e o ortodontista fica sofrendo com aquele monte de placa bacteriana. Duas coisas, ou ele faz de conta que não existe, ou ele, por ser um pouco mais de consciência, ele vai lá e faz uma profilaxia, passa um jatinho de bicarbonato. E vou dizer que esse jatinho de bicarbonato não funciona em nada, porque não transforma, não muda, atrasa o seu tempo clínico, não agrega valor. Você acha que o paciente está dando atenção? Você acha que ele está achando importante que você vai lá e passa um jatinho de bicarbonato correndo? Ele não acha isso importante, não muda a sua vida, atrasa a sua prática clínica. Por isso, o melhor é a gente fazer ortodontia separadamente e periodontia preventiva separadamente. E a gente está prevenindo uma série de coisas. Por exemplo, as hiperplasias de endivais, a gente está prevenindo os black spaces nos adultos, risco de doença periodontal nos adultos, um monte de coisa. Quem faz ortodontia, às vezes, nem quer pegar. Caso de pério, e os pacientes acabam ficando tristes, porque ninguém assume o caso da pessoa. E a pessoa diz que não dá para fazer o tratamento, que é muito triste. Por isso, eu vou dizer para vocês que periodontia é importante. Eu acordo aqui todos os dias para dizer para você que periodontia dá resultado, dá sucesso, dá retorno. E eu mostro que para você, mesmo que não seja especialista, você pode fazer essa periodontia todos os dias bem feitinha. Portanto, oferecer um pacote de prevenção para quem faz ortodontia não é limpezinha. O que é que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer paz, tranquilidade, segurança, que não vai ter problema, que vai ter saúde, que a gente vai estar ajudando o seu adolescente a ter saúde. Imagina, gente, se a maior parte é adolescente, o adolescente frequenta o dentista. E nós, dentistas, estamos perdendo a oportunidade de educar essa pessoinha, que se a gente consegue transformar na juventude, é o resto da vida que esse adolescente vai ter para ser transformado. É o resto da vida que esse adolescente vai pensar de um jeito diferente em relação à sua própria saúde bucal. Então, eu vou... Eu tenho aqui um jogo de slides para vocês. Como você vai oferecer um pacote de prevenção junto a orto? Como? O que você vai fazer? Você vai aprender que existem regras, existem passos para a gente conseguir fazer tudo isso daqui. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é entender que a limpezinha não funciona. Por que a limpezinha junto com a ortodontia não funciona? Por quê? Se você não ofereceu um plano de prevenção à parte, você ofereceu isso somente como ortodontia, a sua orto vai ficar cara. Porque você está oferecendo ortodontia com prevenção. E ele não está entendendo isso direito. Se você não vender essa ideia da importância da prevenção, vai ser uma orto com uma prevenção porque você é um dentista consciente, porque você não vai deixar tudo aquilo de placa bacteriana. Ótimo, maravilhoso, que eu estou sabendo que você é um dentista bom. No entanto, você não ofereceu isso, isso não foi percebido pelo paciente como uma coisa importante, e ele não acha que isso é importante, coisa nenhuma. E existe a possibilidade do ortodontista fazer uma limpezinha e isso fica rapidinho, isso daqui fica de graça, isso aumenta o tempo clínico da orto e o ortodontista sai perdendo. Porque ele está gastando do tempo clínico dele, que ele podia estar fazendo outra coisa e mais, tá? Faz aquele poeirão de jato de bicarbonato. Sim, vai ter que fazer a desinfecção da sala toda. E você, ortodontista, acabou não cobrando isso à parte. Para quem não é ortodontista e está me escutando, anota isso. E você tem que assistir a minha live com papel e caneta na mão, porque nessas próximas eu tenho um conteúdo sempre relevante para você. Anota e entende assim, isso é uma coisa que você vai falar com o ortodontista. E vai dizer, ortodontista, que tal nós fazermos uma parceria onde eu vou fazer a manutenção preventiva dos seus casos e se você estiver perguntando, se perguntando assim, ah, o ortodontista não vai topar. Espera aí que eu já vou dizer. Eu vou fazer a profilaxia dos seus casos, porque não é verdade que os pacientes têm bastante placa bacteriana. É verdade. E não é verdade que se você inclui uma profilaxia com jato de bicarbonato, a sua sala clínica fica toda suja e como o atendimento ortodôntico é rapidinho, você não vai ter tempo clínico para fazer a desinfecção dela, vai perder todo o tempo ou vai empoeirar todo o seu material com poeira de jato de bicarbonato. Não é verdade? É verdade. Então, que tal deixar isso para um outro dia, para uma outra sessão ou para uma outra sala, que eu gosto demais para fazer isso, e isso vai ser vantajoso para você. É isso que você vai fazer para o orto. Porque a limpezinha não funciona. Se você está dando de graça, você está perdendo. Ai, mas o ortodontista tem que ser consciente, porque a gente tem que conseguir fazer isso bem feito. Também acho. Mas isso não funcionou. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque nós já tentamos fazer isso. Por uma época, a gente ofereceu na clínica um pacote conjunto, onde nós oferecíamos ortodontia e com um pequeno acréscimo, nós colocávamos uma dentista que não era tão experiente para fazer uma profilaxia imediatamente antes. Isso dava, assim, 15 minutos antes, casado junto com o dia da orto. Era um dia corrido, porque passava pela clínica e depois passava para a ortodontia. Por que não dava certo? Porque não dava para fazer uma coisa decente. Uma coisa é um adolescente que tem pouquinha placa bacteriana. Outra coisa é uma pessoa adulta que tem placa e cálculo. não dá tempo de fazer decentemente. Aí, outra coisa, se é para fazer rapidinho, você não consegue orientar a higiene, você não consegue conversar, você não consegue instruir e não consegue fazer uma consultoria em saúde bucal, não transforma, não muda a vida da pessoa, porque o que muda a vida da pessoa é a conversa. Não é verdade? Fala aqui. Fala para mim, quem já teve uma experiência? É verdade. Já vivi isso. É isso que acontece mesmo? Ou nunca fiz isso? Também quero saber. Conta aqui para mim. Eu quero saber também quem é ortodontista. Eu sou ortodontista. Aí, se... Outra coisa, se a profilaxia ela é feita sem evidenciação de placa, eu coloco grandes questionamentos de até que ponto vale uma remoção parcial de biofilme dental. Até que ponto vale tirar mais ou menos e não tirar tudo? E outra coisa, tá? Tá com o aparelho ortodôntico, a complexidade da remoção desse biofilme é maior. E aí? Vai fazer rapidinho? Vai fazer de brinde? Aí, outra coisa. Se você não consegue oferecer um pacote de periodontia preventiva, você não consegue fazer com que ele valorize e ele não dá valor para aquilo, aquilo não é importante, ele acha que é um negócio que faz, que gasta tempo a mais, ou ele até pode valorizar, mas ele tem a sensação enganosa que aquilo tá melhorando e não tá melhorando. Não tá melhorando, porque qual o valor de uma remoção parcial de placa num paciente adulto com placa e cálculo? Vai tirar só placa? Não dá tempo de tirar placa e cálculo. Outra coisa, o paciente que é um autoformador de cálculo e rapidamente ele vai ter a formação de cálculo. e dentre uma sessão de orto para outra vai formar muito. E, às vezes, para os que usam Invisalign ou alinhadores, aquilo ali vai formar bastante entre um retorno para outro, que, às vezes, os retornos são mais espaçados e não vai dar para tirar tudo. Qual é o valor de uma remoção parcial? Será que a gente não tá com o risco de ter doença periodontal? Então, não dá para fazer limpezinha rapidinha porque não funciona. O que a gente vai fazer? Eu preciso que a gente ofereça algo a mais. Ofereça algo a mais. A transformação de não ter mais problemas. Se você está entendendo que o paciente está pensando assim, ah, mas eu acho que o paciente não vai querer, acho que o paciente não vai topar, acho que o paciente não vai aceitar, você vai oferecer junto com a ortodontia um algo a mais. A transformação de não ter problemas. Qual é o sonho do paciente? Não ter mais problema bucal. O que o paciente mais quer? Não ir tanto para o dentista. O que o paciente deseja? Não gastar tanto para o dentista. Pensa se a prevenção bem feita não vai oferecer isso. Olha, ele não vai ter mais problema, ele não vai ter mais doença bucal, ele não vai ter risco de cárie e a transformação, isso você vai falar para a mãe do adolescente, porque o adolescente nem sempre ele tem uma consciência para entender a dimensão disso que você está oferecendo. Mas fala com a mãe. Mãe, é o seguinte, a gente vai começar um tratamento ortodôntico e eu vou encontrar com o seu filho periodicamente. Que tal você trazer o seu filho e eu vou ensinar o seu filho a fazer um controle de placa bacana? Eu vou ensinar como ele vai fazer para isso ficar muito bem. Isso é um sonho para as mães. E vou contar como isso é verdadeiro, tá? Eu tenho um aluno periodiária que é o doutor Álvaro Santos e o ortodontista perguntou para ele que milagre você andou fazendo com a paciente fulana porque ela tinha tanta placa bacteriana e agora está sempre limpinho. Que milagre é esse? E ele faz aquilo que a gente fala aqui no periodiária e um dos milagres é instituir o dia da faxina. O dia da faxina vai ser um dia que o paciente vai fazer o seu próprio controle de placa doméstico através de evidenciador de placa de uso doméstico. Então segura a dica aí que o melhor evidenciador de placa doméstico prático rápido fácil é o corante de bolo. E eu vou passar aqui a dica da dentista periodiária Adriana Pérsico André ela atende muitos adolescentes ela comprou bastante corante alimentício colocou num pacotinho colocou numa fitinha colocou instruções e chamou isso daqui de poção da limpeza poção mágica da limpeza e você vai comprar um corante de bolo da cor azul ou verde porque fica contrastante com a boca e nessa poção você vai pingar com cotonete na sua casa uma vez por semana no dia da faxina vai aplicar sobre os dentes e vai limpar até ficar branquinho e esse é o dia da faxina com a poção de limpeza que você dentista maravilhoso acabou oferecendo e quem tá me ouvindo aqui tá entendendo que não dá pra oferecer isso não dá pra fazer tudo isso no dia da ortodontia porque orto é orto e pério é pério uma pério preventiva é isso em outro dia em outro momento tá entendendo que um adolescente vai ter necessidades diferentes de um adulto que tá fazendo uma preparação ortodôntica pré-implante tá entendendo que tem paciente que tem um pouco mais de placa e cálculo e tem paciente que só tem placa e precisa de uma orientação preventiva já parou pra pensar no quanto a gente vai transformar o paciente adolescente em relação à saúde bucal pra sempre se a gente oferece uma prevenção então a gente oferece isso pro paciente que vai ser a transformação como é que você vai oferecer isso pro paciente você vai oferecer isso dentro de uma coisa que a gente chama de consulta extraordinária nessa consulta extraordinária você vai oferecer a ortodontia mas antes da sessão da orto antes da consulta ortodôntica passa por um check-up periodontal passa por um check-up preventivo da maneira que você quiser chamar porque assim isso daqui é a dica da minha aluna dentista periodiária que ela acaba falando que ela é ortodontista e periodontista perguntei pra ela como é que você faz isso ela disse que antes da consulta de periodontia vai passar por uma avaliação também e uma consulta de prevenção nessa consulta de prevenção a gente oferece todo esse pacote de prevenção porque quando colocar o aparelho ortodôntico vai ficar mais difícil de higienizar sim vai ter mais retenção de biofilme dental eu coloquei numa revisão de literatura recente sobre a comparação de aparelhos ortodônticos fixos e alinhadores estéticos e sempre que a gente tem aparelhos ortodônticos fixos a gente vai ter mais pontos de sangramento a sondagem ou seja de inflamação gengival comparado aos alinhadores estéticos então inevitavelmente vai aumentar a inflamação gengival vai aumentar a retenção de biofilme dental e vai aumentar o risco de todo problema bucal se alguém já teve a experiência de pegar um paciente que teve uso de aparelho ortodôntico por bastante tempo e às vezes olha só o que eu já ouvi de paciente o paciente falou que disseram para ele que quando está com o aparelho não precisa fazer limpeza eu não sei de onde é que eu vi isso e aí quando tira o aparelho a gente tem aquele esmalte todo irregular poroso porque a gente tem regiões de desmineralização e a verdade é que ao contrário e a gente tem que plantar isso na cabeça do paciente enquanto usa o aparelho ortodôntico é o período mais importante para que ele esteja sob um excelente controle de placa para que ele consiga resultados duradouros isto vai fazer a diferença para o paciente e assim a gente vai conseguir com que as coisas mudem para o resto da vida dele então ele precisa de uma manutenção ele precisa de uma transformação ainda mais de aparelho ele precisa de cuidados ele precisa ter tudo limpinho ele precisa ter tudo em manutenção então precisa dizer isso ofereça algo a mais que é a transformação de não ter mais problema aí outra coisa que você vai dizer você vai vai trabalhar nessa sessão a conscientização conscientize o valor que a prevenção tem não dá para fazer isso na sessão de orto não dá a gente começa a trabalhar isso dentro dos níveis de consciência você vai conscientizar o paciente dentro dos níveis de consciência e você vai falar o quanto vale a prevenção como é que você vai colocar isso olha você vai começar a falar sobre o problema que ele vai ter você vai começar a falar sobre os riscos que ele vai ter você vai começar a falar dos benefícios então sempre para ficar fácil você vai falar dos riscos e dos benefícios dos riscos e dos benefícios sabia que dá risco a cárie se o paciente tem risco a cárie sabia que tem risco de inflamação gengival se o paciente tem risco de inflamação gengival tem que colocar esses riscos quando consegue colocar esses riscos o paciente para e pensa assim ah então é isso e você conscientiza então o valor da prevenção enquanto você não faz separadamente ortodontia com periodontia não dá para conscientizar onde quando eu vou fazer essa sessão de conscientização não dá tempo de fazer isso claro que dá e você vai fazer essa sessão de conscientização durante a sessão de a sua sessão de profilaxia apaixonante mas no final a gente vai fazer uma consultoria em saúde bucal nessa sessão de consultoria em saúde bucal é um momento olho no olho onde você vai falar tudo que ele precisa fazer para estar cada vez melhor você vai dar orientações sobre o melhor produto de higiene bucal sobre a instrução de higiene que ele vai fazer para o caso dele sobre o que é que ele vai fazer dentro da necessidade dele é isso que você vai acabar falando essa vai ser a conscientização e mais se você sentir que não está gerando consciência então você tem que tocar no seu maior pesadelo o paciente não está prestando atenção parece que não está legal não está gerando consciência vai tocar no maior pesadelo qual que é o maior pesadelo do paciente o maior pesadelo do paciente é ele vai falar e você tem que saber você vai conversar olha o que você acha mais difícil de quando você está no dentista ai eu tenho medo de ir no dentista ai eu não gosto de ir para o dentista geralmente o paciente que tem medo ele já vem falando que ele tem medo ele já vem falando que ele não gosta então a gente já vai conversando com ele sobre a importância de você estar na manutenção por quê porque daí a gente vai fazer sempre sessões confortáveis agradáveis e que vão ser zero zero desconforto super confortável porque a gente vai estar sempre cuidando não vai ter cárie não vai ter problema não vai ter infiltração de restauração você vai ter certeza que vai estar andando seu tratamento ortodôntico bem ou qual o seu maior pesadelo é gastar dinheiro então vai ficar mais caro qual que é o maior pesadelo é ter perda óssea então vai ter problema e o que é que você vai falar para o ortodontista você vai falar para o ortodontista que você está evitando porque o maior pesadelo do ortodontista é que o paciente dele tenha problema porque daí assim parece já que o ortodontista é dentista também que ele não viu e depois da perda óssea depois da mobilidade ou o ortodontista fala assim não pode colocar aparelho porque você tem risco de doença periodontal porque se colocar aparelho todos os seus dentes caem aí o paciente ele já está com migração patológica ele já tem um problema periodontal ele odeia aquele sorriso porque está tudo torto e ele vai ficar super triste porque não vai colocar aparelho aí você ortodontista perdeu a chance de fazer um tratamento ortodôntico e se você ortodontista está pensando assim ah mas não tem jeito vai cair sempre os dentes não, não vai cair desde que esteja bem acompanhado periodontalmente está tudo certo pode fazer toda a ortodontia mas se você ortodontista não gosta de fazer pério você tem que ter um bom dentista do seu lado para fazer tudo isso que eu estou falando para fazer tudo isso que eu estou explicando aí como isso não é explicado em lugar nenhum ninguém explica o que é para fazer como é que é para fazer como é que é para conversar ninguém sabe o paciente também não sabe não muda em nada e esse paciente que gostaria de fazer um tratamento ortodôntico com monitoramento periodontal para manter os seus próprios dentes ele vai perder os dentes e vão extrair ou ele vai fazer implante se ele tiver condições com risco de ter pé implantite ou ele vai perder os dentes vai usar dentadura isso é muito triste a gente não devia colocar isso não deveria acontecer isso para o paciente aí o que a gente vai fazer a gente vai oferecer então uma profilaxia apaixonante periodicamente o que é essa tal de profilaxia apaixonante é uma profilaxia que ela vai ser oferecida à parte para o paciente isso vai ser regular dentro da periodicidade ideal para cada história paciente com muito cálculo é uma periodicidade menos cálculo é outra periodicidade adolescentes precisam de mais periodicidade porque nós estamos transformando a cada vez que o paciente vem a gente vai estar ensinando coisas diferentes para ele e esta profilaxia ela vai deixar uma sensação tão maravilhosa que ela é entendida como profilaxia apaixonante a gente trabalha com sabores com produtos diferentes a gente trabalha com cheiros de produtos diferentes a gente vai trabalhar com uma técnica onde vai ser super delicado super sensível onde o paciente não vai ter dor o paciente vai ter uma profilaxia absolutamente confortável e você pode estar pensando assim ah mas não dá teve recessão de endival sempre vai ter doer não não vai sempre que tiver recessão de endival se você pegar ultrassom e colocar em cima da recessão vai doer mesmo você vai contornar aquelas regiões e a gente vai trabalhar lindamente com polimento de superfície radicular para que você não cause dor naquele paciente aquilo é para ser uma experiência de retorno ao dentista agradável desejável onde o seu paciente adore aquela sessão e ele deseja voltar e ele fala assim nossa adorei quando é que vai ser a próxima eu quero voltar você vai sempre orientar aquele paciente a estar melhor se for o adolescente você o adolescente vai sair você vai mandar um áudio de acompanhamento para a mãe para que você fale para a mãe assim mãe eu acabei chamando o seu filho atendi o seu filho eu fiz essa instrução eu ensinei ele escovar e passar o fio dental e por mais que você pense que o paciente não está prestando atenção ele está prestando atenção é só o jeitinho do adolescente de às vezes não prestar tanta atenção mas você sempre tem que trazer uma novidade para esse paciente adolescente senão ele para de prestar atenção também e mais você vai estar sempre educando em saúde este paciente jovem ele vai levar para a vida toda todo um aprendizado de educação em saúde bucal que você está ensinando dentro da sessão da profilaxia apaixonante e se você dentista estiver deixando passar essa oportunidade você está fazendo só procedimento está só na faseção na boca do paciente e isso não muda a vida de ninguém aí nós dentistas continuamos reclamando que os pacientes não valorizam a saúde bucal não valoriza a saúde bucal porque ninguém educa eles quem mais vai educar em saúde bucal que não sejam nós dentistas existe alguma outra profissão chamada educador de saúde bucal a gente está dando poder para as nossas TSBs fazerem a orientação de higiene bucal da forma adequada eu ensino isso no período diário olha você está ou você está deixando de educar ou está deixando qualquer outro educar e aí a gente planta as nossas próprias sementes ou a gente começa a fazer isso da gente fazer uma orientação diferente ou nada vai mudar e é isso que vai transformar a vida dos nossos pacientes então agora quero explicar de um jeito diferente se você é dentista e quer falar com o ortodontista você vai fazer você vai chamar o ortodontista e no período diário nós temos um script para a gente fazer a conversa com o ortodontista e nesse script dessa conversa do ortodontista você vai conversar com ele e você vai oferecer uma proposta de parceria a proposta de parceria é que você fale com o ortodontista e esse ortodontista encaminhe esses pacientes para você ou você vai para aquela clínica em um dia da semana não importa que forma que seja mas esse paciente vai passar por você muitas vezes hoje as grandes clínicas não gostam que o paciente saia e outra coisa as grandes clínicas nem sempre tem uma pessoa que entende de manutenção que fideliza que faz manutenção preventiva não tem então se todo paciente acabar passando esta pessoa vai fazer uma abordagem que vai ser a consulta extraordinária nessa consulta extraordinária vende tudo isso da ideia do sonho da profilaxia apaixonante em bases regulares e aí fecha isso a parte da horto e se quiser fazer uma coisa bacaninha você pode dar um presente um kit de hene bucal se fizer os dois juntos olha o pacote de horto é tanto tratamento de horto é tanto de pério é tanto e junto sai tanto e isso se você comparar com quanto vai custar se tiver uma cárie quanto vai custar se tiver uma perda óssea quanto vai custar se tiver que fazer a cirurgia de hiperplasia porque vai estragar o dente quanto vai custar se seu filho adolescente vai ficar adulto ele vai continuar adulto e você mãe vai ter que ficar assim arrepiada com o cabelo vai estar sempre mandando seu filho adolescente escovar os dentes ou você quer que eu cuide do seu filho ou você quer que você fique mais tranquila consiga pensar em outras coisas que eu vou estar cuidando do seu filho essa é a proposta o ortodontista manda pra você e aqui os ortodontistas vão até dizer não tenho pessoa preparada para orientar esse pacote de pério então agora tem as pessoas que me seguem aqui ou os dentistas pério diária pra que o ortodontista possa fazer com tranquilidade aquilo que a ortodontia faz ou o ortodontista ele pode agregar valor à sua prática e tá me ouvindo tudo isso e vai poder oferecer uma coisa junta da ortodontia com a periodontia e a melhor solução é fazer em dias separados porque não dá pra gente fazer casadinho do jeito que a gente experimentou fazer porque a pessoa que tem mais cálculo ela tem necessidades diferentes porque não dá pra gente generalizar que ortodontia com profilaxia é tanto porque ortodontia com profilaxia é tanto só que daí ele acaba ficando tudo igual tudo protocolar e fica injusto pra aquele que tem um bom controle de placa e quase não tem necessidade e fica injusto pra aquele que tem super necessidade porque acaba não ficando bem feito cada um é um cada um tem uma necessidade né e para os periodontistas que vocês consigam valorizar porque a gente aprende só fazer procedimento e a gente não aprende nada de valorização da periodontia porque ninguém ensina então vem aqui e aprende comigo pra quem não é especialista eu ensino você mesmo que não seja especialista a fazer uma periodontia de valor valorizada que o seu paciente vai achar que isso funciona mesmo que isso seja muito bom e é isso que vai mudar a vida dele e isso não precisa ser especialista em periodontia pra fazer essa perio básica de todos os dias e o que faltava da periodontia é uma explicação mais clara dos paradigmas atuais e dessa metodologia de abordagem do paciente do paciente do paciente Obrigado.